Falando da venda do Tudico tem mais uma história dessa vez o Ribeirão tava junto tava aí o Ribeirão nós chegamos lá assim pra bote beber um gulinho aí cruziar com os amigos lá tava tudo né e o Ribeirão deu de exagerar um bocadinho ele bebeu passar da conta né nós tava tudo ali aquele povo lá tá Santa Rosa tudo misturado e conversa vai conversa vem o dia acabou acabando né de tardinha nós já tava no horário de ir embora lá pra ajeitar o terreiro em casa eu falei Ribeirão vambora aqui nós ainda tem que partavar cuidar dos trens lá assim mas foi saindo né Ribeirão voltou ele saiu do treino que é eu e nem vai né quando é fiel o topo com o Ribeirão quem vem brabo demais da conta eu falei que que foi Ribeirão cê tá nessa braveza Ribeirão peraí deixa eu lhe tirar uma satisfação lá com uma engraçadinha ali que prontou uma comigo Ribeirão chegou lá na venda botou a mão assim no portal se caléu como um gado ruim aqui pintou o meu cavalo branco de marrom e eu fiquei só olhando até a banda assim Zezão da Gerardona saiu lá de dentro assim bateu no peito dele assim foi eu Ribeirão pro quê Ribeirão deu uma cubada de rim pra baixo dele assim não é porque eu vim cá falar pra eu sei que se você quiser dar a segunda mão pode dar que a tinta já secou